Música 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 Aê família É isso mesmo aê Vem, vem, vão, vão Vão, vão, vão Ó, ó Aê Música Música E o máximo Música Música Você passa o maior veneno, então a embaçada não acredite, você é respeitado o rap, mas você não é respeitado nem pelo beat. Nossa senhora, e aí moca, vai ficar assim mesmo, Marcelo? Falou de feiura, por isso hoje você some, pra mim é gente, pra você não se resolve nem pro do pipone. Por isso assim meu truta, eu vou chegar, e agora mano, eu vou sempre esforachar. Mas tudo bem, é na disciplina, não vou falar de feiura, porque é quem ganha quem ganha rima. E se eu rima nada, agora é nessa estrada, eu te mato meu truta, cê só usa a decorada. Mas tudo bem, agora mano, não é sense, te mato e você explode no avião, vai deixar frequência. E tudo bem, agora meu truta mano, eu vou chegar, e você não consegue improvisar. Vamos lá família, barulho pra cima do refeio! Barulho pra cima do roca! Poxa mano, tá fraco, mandaram um pouquinho mais mano, vamos ajudar ele família. Barulho pra cima do refeio! Barulho pra cima do roca! Barulho pra cima do pico! Barulho pra cima do fim do pecado doauto! Vai, vai, vai Ministro Doutruta só serve pra completar praxe Seu rap nunca brilha, cê não representa na base Mais um tempo improvisado Falou de maquiagem, vem com flor, quer maquiado? Não consegue, meu, agora mana, é um rebelde Mas tu não é maquiado, meu rapper maquiavel Cê não consegue, meu, tudo mais o seu maligno E não consegue porque se é só câncer benigno Fazendo uma rica, nem falei de signo Mas tudo bem agora, mano, o meu beat cê segue, pô Cê não consegue mais fazendo agora, mano, na vertigem Porque se é de signo, seu é grid? Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo E aí Refel! Aí não, é? O meu é virgem, na moral sou nem eficaz, o servidor é sargitário, eu fui esquerda de quatro e puro o rabo pra trás Aê, vai se fuder, se quer falar de signo agora, pra você vai combater, pra você não adianta uma pegada Acho que tem um câncer na sua mente pra rimar improvisada, cê tá ligado, não tem prêmio, e pela camisa do MC aqui dentro tem gêmeos Aê, cês entendeu? Porque cê sabe que nessa pegada não compareceu, você é ramela, você não rima, sou toda decorada, cê não menta autoestima Ai, 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 vamos lá família, barulho pras rimas do Boca Então grita terceiro, porra, quem quer terceiro, grita o que? Sander Bate foda, puta começa Foda de signo, na moral, agora eu te mato e te mostro o que é, inferno astral, mas tudo bem, agora eu vou avante, inferno astral, direto que fere me estudante Aê, é isso mesmo na pegada sem dizer, rap astral, cê se põe nas heavy diabo e você se sente estrela, por isso que é rap inferno astral, porque quando cê rima, você sempre manda mal Mas agora eu sou o diabo? Truca, é diferente, tu dá um soco, quebra seu dente, cê fica tridente, tridente aí mano, agora impediça, eu mostro pra você, nem vai ter lugar comigo Você já tem tridente, não dá trabalho, um é pra ser tonto, um seco, outro pra tuer pra caralho, aê, cê é ramelão, cê sabe que quando faz o torço você não tem a imaginação Vai tudo bem, agora eu vou chegar, arranca o tridente, agora vem como eu fui, vai ficar, porque a minha rima é duradoura, vai ficar com um espaço que nem vai ser canal, vai ser logo em disco Eu não vou arrancar seu dente na moral, porque quem arranca dente de boa trabalha em rural, eu não faço isso na moral, cê sabe que você ramela, seu freestyle não é fundamentão Fala de rural, agora vai, que dói, chega a minha rima que cê brinca, boy, mas tudo pra você que o truque que cê não representa, cê só tenta, não inventa Ó, tem ele aqui ali, ó Solta o bicho, eu ganho que eu tô fechando ainda Aê, ó, dá nada não, vai sem bicho eu faço a rima, é avião da Chapecoense, eu vim pra ser lembrado igual o Amor das Assassinas Então, cê tá ligado? Eu te faço meu aliado, porque a gente é igual quebrado, 86 vítimas e nenhum culpado Nossa senhora Rapaz Então vai, então vai Parulho pra cima, só vota Parulho pra cima, só recebeu Parulho pra cima, só recebeu Parulho pra cima, só vota Ponto ités